Música Novo relatório sobre a bacia do Rio Doce, feito pelo Serviço Geológico do Brasil, CPRM, em parceria com a Agência Nacional de Águas, mostra que não houve contaminação do rio por metais pesados durante o rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. Segundo o relatório, os rios atingidos pelo acidente possuem naturalmente alguns tipos de metais, isso porque a região é rica em minérios. O CPRM continua monitorando as águas do Rio Doce. De Brasília, Ney Pereira.